É madrugada, quatro horas da manhã e eu aqui sem sono Pensando em você de novo Querendo ter você aqui Meu coração tá na saudade, só lembrando o nosso último encontro Um abraço quente, um beijo gostoso Que falta faz você aqui Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá Procura em todas as esquinas, buscando o seu olhar Eu peço adeus todos os dias pra encontrar você Pra que você de novo aqui? Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos e vou mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Viver o nosso amor Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá Procura em todas as esquinas, buscando o seu olhar Eu peço adeus todos os dias pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos e vou mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Viver o nosso amor Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois E aí dentro de você ainda existe nós dois